Fala pessoal, beleza? Hoje irei falar sobre um lançamento muito esperado pela turma do trecho, a atualização da linha DAF. Após um bom tempo de testes, sendo flagrado por diversas regiões do país, a montadora e fabricante de veículos DAF Caminhões resolveu quebrar a falação e apresentar em 18 de agosto de 2020 a atualização do carro-chefe da marca, o DAF XF. Já conhecido no mercado brasileiro, os caminhões DAF representam grande parte da porcentagem de vendas nos últimos anos, tendo destaque principalmente em áreas remotas, onde os veículos da marca apresentam grande satisfação para os seus clientes, que necessitam de veículo bruto para o transporte severo. Vocês verão a seguir alguns vídeos que eu selecionei dos caminhões DAF em operação extrema. Nessa atualização, a DAF trouxe o que há de melhor nos produtos Packard para o Brasil, onde podemos citar, por exemplo, um aumento de potência máxima dos modelos XF da marca no Brasil, tendo como mais potente o XF 106 de 530 cv, equipado com o motor Packard MX13, que foram apresentados também na potência de 480 cv, sendo aliado a um câmbio ZF Traxon de 12 velocidades. Todos esses modelos são disponíveis nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. Falando sobre frenagem, o freio motor MX Engine Brake gera 490 cv de frenagem, que é baseado no sistema norte-americano Jacobs, o tão conhecido Jake Brake. Além da mecânica, o design também foi atualizado, trazendo a cabine da linha Euro 6, contando também com melhorias na segurança, onde a marca recebeu o sistema de leitura de faixa, semelhante a outras marcas que já continham desse sistema. Para melhor comodidade no veículo, a DAF oferece itens de segurança e conforto, distribuídos em quatro pacotes, sendo o mais conhecido de fábrica Comfort, que já vem com geladeira e climatizador. O caminhão foi apresentado na cabine Space Cab e Super Space, trazendo o novo pacote tecnológico como assistente de performance do condutor e o controle de cruzeiro preditivo, que nada mais é que um piloto automático auxiliado por um GPS, que faz a leitura do relevo, onde o software consegue ajustar a velocidade e a troca de marcha ideal, em benefício do consumo. Ele também conta com sensores de pressão dos pneus, que informam se houver calibragem inadequada, além de diversos outros itens que compõem o novo DAF XF. Comente aí pessoal o que vocês acharam do novo DAF, e se deseja que eu faça o vídeo de algum outro modelo de outras marcas aqui no canal, deixe nos comentários para que eu possa saber. Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e não deixem de se inscrever. Um forte abraço e até a próxima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aí vai! Aí vai! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Sobrando caminhão, sobrando Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai?